Continuando a exploração da anatomia das cataratas, vamos falar agora sobre os degraus. Os degraus são isso. O híguasô vem descendo aqui e ele está aqui em uma parte, no nível superior. Quando ele chega aqui, você vê que ele cai para uma segunda meseta, para um segundo platozinho. Então, isso aqui é chamado de híguasô superior. Aqui é a parte mediana desse degrau. Aqui dá para ver muito claramente. Primeiro degrau, segundo degrau e o terceiro degrau é na beira do rio. Abrindo melhor essa foto aqui, você vê isso aqui bem claramente, aqui no salto. O que eu estou mostrando agora é o arco número um, aqui na frente do hotel das cataratas. Veja, a água cai do primeiro, a água vem no primeiro nível, cai para o segundo e vai para o terceiro. Então, isso aí é degrau. Então, as cataratas, ela é composta disso. Nível superior, um degrau. Vou procurar aqui bem claramente, onde possa ver, porque eu estou mexendo nisso aqui e não dá para ver. Mas dá para ver ali, primeiro degrau, segundo degrau e se jogando no rio lá embaixo. É isso aí o que se refere, o que queremos falar com degrau. Olhando aqui dessa maneira mais panorâmica, você vai ver que as cataratas, até o final dela, até a garganta, até lá atrás. Do lado contrário, você pode ver que até a garganta, aqui, ela continua com esses degraus. Olha só, você vê o degrau. Onde está a passarela brasileira? Basicamente isso. Eu estou vendo ali a garganta do diabo lá atrás, o degrau 2 e o degrau inferior, o degrau 1, certo? Mais para frente, vamos mostrar a dificuldade de ver esses degraus. E também, aqueles saltos que a gente vê, e tem hora que a gente consegue ver, tem hora que a gente não vê, dependendo da curva que você faça enquanto está percorrendo a trilha. E outros aspectos interessantes sobre o corpo das cataratas. Mas não esqueça, há arcos, esse arco é feito por causa da erosão regressiva, e os degraus, também cavados pela erosão. Seguindo a lei que diz que água mole em pé da dura, tanto bate até que fura. Muito bem, muito obrigado, continuaremos. Continuaremos. Obrigado. 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 Obrigado.